Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solta o Leão. Aqui você fica atualizado com as coisas do Rei Leão do Brasil. E hoje tem jogo do Lion, galera tricolor. Fortaleza Esporte Clube faz sua estreia na Copa Sul-Americana logo mais às 21h no estádio Defensores Del Chaco contra a equipe do Esportivo Trinidense. É a terceira participação do Leão na competição sul-americana. Fortaleza Esporte Clube é o atual vice-campeão da competição. Caiu num grupo difícil onde tem Boca Juniors, Real Potosí, Bolívia, Altitude e a equipe do Esportivo Trinidense do Paraguai. Tricolor vai em busca de uma vitória, até mesmo para conseguir iniciar bem a competição. Lembrando que nos próximos sábados já tem a grande decisão do Campeonato Cearense. Por conta disso, Voivoda decidiu levar todos os principais atletas, os atletas que estão à disposição, que não estão no DM. Os que estão no DM, que não viajaram, foram o seguinte. Tinga, Tawanlara, Rosseto e Kaleb. Os demais todos viajaram, já faz parte até, podemos dizer, de uma concentração para o jogo de sábado. Mas pensando nesse jogo, quem que você escalaria para enfrentar a equipe do Esportivo Trinidense? Se coloca a equipe titular e consegue a vitória de forma tranquila? Ou coloca aí um time mesclado, poupa alguns jogadores para a grande decisão do estadual? Vou colocar aqui, torcedor Tricolor, os jogadores que estão à disposição para esse jogo. Você faz a sua escalação, você deixa a sua opinião aqui no canal Salto Leão. Qual o seu onze leonino para o jogo de logo mais? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que o Salto Leão tem o apoio de CM Tram, que fica na Calcaia. E também tem o apoio de Clean Tram, que fica aqui em Fortaleza, no estacionamento do Açaí da Parangaba. Torcedor Tricolor vai renovar a sua habilitação. Passa lá na CM Tram Calcaia, que fica no Shopping Jurema. Ou passa na Clean Tram, se você reside aqui em Fortaleza. Passa na Clean Tram Fortaleza, que fica no estacionamento do Açaí da Parangaba. O torcedor que é inscrito no canal Salto Leão tem 10% de desconto. Galera Tricolor, se inscreve no canal Salto Leão. E vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Salto Leão.